Fala pessoal, beleza? E aí galera, tranquilo? Eu sou o Léo Farias, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Clube Tips E hoje eu estou aqui com o guia do campeonato alemão, exatamente, da Bundesliga, beleza? Esse é o segundo vídeo aí da nossa série de vídeos dos campeonatos europeus, beleza? Já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá? E se você já é inscrito, clica no sininho aí para receber a notificação assim que eu postar o vídeo, beleza? Esse é o nosso segundo vídeo, como eu já falei, de uma série de vídeos aqui sobre os campeonatos europeus, tá? Deixa aí nos comentários aí qual vídeo, qual campeonato você quer que eu faça o guia, beleza? Que eu vou estar trazendo para vocês, então vamos para cima, já deixa o like aí Vamos lá, e nesse segundo vídeo eu trouxe aqui da Bundesliga, né? Muitos falam que esse cara chutando a bola aqui é o Lewandowski, né? Realmente tem uma semelhança com uma jogada que ele fez, se vocês procurarem aí, vocês vão achar E a Bundesliga é um campeonato que é um xodó meu, eu gosto muito desse campeonato Sou especialista no campeonato inglês, mas não dispenso a Bundesliga É um campeonato que eu gosto muito de trabalhar, principalmente o ao vivo, trabalho muito no ao vivo na Bundesliga É um campeonato muito bacana, muito bom de ser assistido, muito bonito É um futebol agressivo, um futebol para cima, né? Então realmente é bem bacana E vamos lá, favoritos ao título Galera, não vai sair disso aqui não, tá? Bayern vai ser mais uma vez campeão Me perdoem aí os torcedores do Dortmund Me perdoem aí do Wolfsburg Mas vai ficar por aqui, tá? Vai ficar por aqui Acho muito difícil O título sair Sair aí da Baviera Acredito que vai ficar por aqui mesmo, tá? Dortmund Leipzig Talvez Wolfsburg com as contratações que fizeram Correm por fora Mas não acredito que vão conseguir tirar o título do Bayern de Munique Acredito que mais uma vez o Bayern Vai ser campeão aí sim Da Bundesliga Fez boas contratações Trouxe o Pamecano do Leipzig Essa temporada Torgan Hazard deve ter aí mais oportunidades ainda Goretzka já fez uma temporada muito boa Na temporada passada O Kimmich principalmente Também Coman deve receber mais oportunidades também E tem o cara, né? E tem o melhor do mundo, né? Tem o Lewandowski Que no atual momento é o melhor do mundo E... Acredito que não vai sair daí não, tá? Bayern é sim favorito ao título Deixa eu dar um recadinho pra vocês Quer trabalhar com a gente nos campeonatos europeus? Dia 9 A gente vai estar abrindo inscrições Para o nosso grupo exclusivo dos campeonatos europeus E o alemão tá na lista, beleza? Clica no link que vai estar na descrição do vídeo Você já vai entrar aí na lista de espera Beleza? É isso aí Fique de olho Em quem? Vamos lá Dortmund Leipzig Bayern Leverkusen E Union Berlin Pessoal, o Dortmund Tem tudo pra fazer uma temporada boa também Tá? Gosto Gosto do time do Dortmund Pra trabalhar Principalmente o mercado de gols É um time muito ofensivo O Haaland Tem muito futebol a crescer ainda Tá? Então eu acredito muito Que vai ser um time Difícil de ser batido Tá? E que vai correr ali por fora Pelo título ali Com o Bayern de Munique Tá? O Leipzig Time excelente É mais um que corre por fora aí Brigando pelo título Mas acho difícil Mas vai disputar O Leipzig Sempre faz contratações pontuais Acredito que vai chegando Novos reforços aí O time vai ficando ainda mais forte Tá? Contratou de vez o Angelinho Ótima contratação Junto ao City Angelinho estava emprestado Contratou de vez Deixando aí o jogador ainda mais seguro De fazer seu papel dentro de campo O Union Berlin É um time que se envolve Muito Em cantos E também Em ambas marcam Tá? É um time muito bom Para ser trabalhado Ambas marcam Assim como Leipzig e Leverkusen O Dortmund Já fica muito por conta do HT E o Union Berlin É um time muito Ambas marcam Principalmente se jogar em casa Tá? Faz muito gol Dentro de casa É um time bem interessante Para ambas marcam Fiquem de olho aí Tendências A gente não tem tanto favoritismo aí Mesmo os times jogando em casa Tá? Não tem tanto favoritismo Mesmo jogando em casa É isso Quando começou Quando o Quando o alemão foi interrompido Quando o futebol foi interrompido Por conta da pandemia Quando voltou Quando voltou Muita gente falando Ah, mas tá esquisito O alemão Não sei o que Não tinha nada esquisito O alemão nunca foi Eu vi um monte de gente Falando um monte de besteira Ah, mas tá difícil Tá complicado Por conta da pandemia Nunca foi assim O alemão nunca foi Um campeonato Onde os favoritos Mandam Nunca foi Tá? Era Isso aí Foi Foi usado como desculpa Para a rede Verdade é essa Nunca foi Nunca foi Um campeonato Que Onde o favorito Realmente Onde o favorito Realmente Confirmava Esse favoritismo Né? É um campeonato Para gol É um campeonato Para gol Tá? Campeonato muito Over goals E overcantos Tá? Obviamente Se você souber Escolher os times Tá? E é ideal Para ser trabalhado Ao vivo Porque as odds Elas não Elas não iniciam Já assim De valor Tá? Você encontra Dá para ser trabalhado Em pré-live? Dá sim Principalmente o mercado De over 2,5 E o mercado De ambas marcam Tá? Dá para ser Trabalhado sim Mas Não é um campeonato Que você vai achar Toda rodada Jogos Que dê para ser Trabalhado Em pré-live Tá? O ao vivo Nele você Costuma ter Odds Interessantes E aquilo que você Está vendo A sua leitura de jogo Realmente é comprometida É É comprometida Não É correspondida No ao vivo Beleza? Mercado de match odds LTD Tá? Você vai encontrar Jogos bem interessantes Para LTD Para trabalhar O mercado de LTD Eu trabalho muito LTD No 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 alemão Porque é um campeonato Muito over Então é difícil Sair um 0x0 Tá? E se tiver odds Equilibradas ali Você vai conseguir Trabalhar O lei A zebra Tá? Principalmente Quando a zebra Marca primeiro Tá? É O time da casa Ele Costuma fazer gol Tá? É um campeonato Muito over Então Muitas das vezes A gente costuma Pegar um lei A zebra ali Com a zebra Vencendo Então é muito Interessante Esse mercado Quando a zebra Tá vencendo Mas Pra favorecer Casa ou fora Eu não costumo Trabalhar No campeonato Alemão Tá? Obviamente Tem ali Seus Tem ali Suas exceções Tá? Mas eu prefiro Trabalhar o mercado De gols E canso no Alemão No mercado de gols Cara É um mercado Pra tudo É um campeonato Pra tudo Que é Que é mercado De gol Tá? Houve um e-mail É muito bom Trabalhar ao vivo Nele Tá? Dá pra você Trabalhar ao vivo Ali Pegar odds É A partir de um Em sessenta Ou em setenta Tá? Com probabilidade real Daquele evento Acontecer Tá? É um mercado Muito bom Pro over Limite Também Um campeonato Muito bom Pro over Limite Tá? No segundo tempo É O over dois e-mails Sendo trabalhado Em pré-live É interessante O HT Principalmente Em jogos Super favoritos Tá? Bairro de Munique Leipzig Borussia Mönchengladbach Tá? O ambas marcam Também É bem interessante Principalmente No pré-live Você já encontra Odds Bem legais Tá? A média de gols Da última temporada Mais de três Mais de três gols Por jogo 3.03 Então é um campeonato Bastante over Tá? É um campeonato Onde a gente costuma Achar Bons jogos Pra gols Beleza? Mercado de cantos Cara Over cantos Em pré-live Por quê? Porque No ao vivo A gente já não consegue Pegar tanta coisa No alemão Tá? A não ser o Canto limite No HT É um campeonato Que não é tão fácil De ser trabalhado No mercado de cantos É bom pra ser Trabalhado Em pré-live Tá? O mercado de cantos No alemão Por quê? Os times Eles Os times que tem tendência A over cantos Eles realmente Costumam Corresponder A essa tendência Tá? É um mercado Os mercados Em pré-live Eles realmente Os favorecem bastante Na Na Bons liga Tá? O HT10 Também Ou seja É pré-live Também Né? Pra sair Um escanteão Dos 10 Os times Alemães Começam muito rápido O jogo Né? Começam muito forte O jogo E o canto Tende a sair rápido Tá? E o canto limite HT Justamente por Por essa intensidade Dos times A gente costuma Ter aí O canto limite No HT Beleza? E a média De cantos Da última temporada Foi de 10.1 Cantos por jogo Beleza? Como eu vou trabalhar Nesse campeonato? Pessoal Se você quiser trabalhar Comigo nesse campeonato Entra lá no nosso grupo Tá? No nosso grupo Entra na lista de espera E as inscrições Vão ser dia 9 Tá? E como que eu vou trabalhar? Vou prezar muito Pelo pré-live No mercado de cantos Nesse jogo Nesse campeonato Tá? O over 2,5 em pré-live Ambas marcam Vai ser aí Talvez um dos carros-chefes Dois dos carros-chefes aí Do Da minha maneira De trabalhar Tá? O over E-mail IHT No ao vivo Vai ser aí Mais uma maneira Que eu vou ficar de olho Tá? Vou trabalhar Sempre Nos mesmos times Já fiz minha seleção Selecionei ali Já 5 times Onde eu vou Trabalhar somente neles E isso Maximiza O nosso poder de lucro Tá? Então acredito muito Que esse campeonato Vai ser muito bacana Já tô com o meu planejamento Todo montado Pro campeonato alemão E é isso aí Vamos pra cima Faça também Seu estudo Veja Como que você quer Trabalhar nesse campeonato Tá? E qualquer dúvida Estou à disposição Beleza? Campeonato alemão Galera Vamos pra cima Tá começando agora Em agosto Beleza? Valeu Tamo junto Abraço a todos Fiquem todos com Deus Até nosso próximo vídeo Clube Tips Somos poucos Mas somos bons Valeu